Hoje os moradores se reuniram ao movimento puxado pelo Pistalec Mais Verde de forma pacífica, com faixas, apitos, palavras de ordem. E nós fomos recebidos com muita agressividade, com muita violência verbal, gestual, celulares na nossa cara, gravando, dizendo que está tirando foto, batalhão da PM parado aqui, camburão, também tirando foto de todo mundo para impor o quê? Para impor o medo. Ontem aqui na entrevista, como nós já relatamos, também fomos hostilizados por um grupo de moradores populados pelo partido local. E outras pessoas aqui, principalmente as mulheres, foram muito ascendidas aqui. Muito. E a gente tem que mostrar para as pessoas que não é assim. Cadê o diálogo? Por que falam que a gente é desordeiro, que a gente é vacanceiro e tratando a gente dessa forma tão agressiva? O que aconteceu aqui foram pessoas contratadas para agredir as pessoas que estavam se manifestando contra a clínica. Porque assim como existem pessoas que são a favor, existem pessoas que são contra. E, em vez do diálogo, veio a agressão. Então cercaram de seguranças à frente do parque, que teve sua porta fechada, impedindo o acesso público ao local público. E essas seguranças agrediram alguns manifestantes com ameaças. E realmente foi uma coisa bastante lamentável. A forma com que as pessoas foram recebidas aqui, quando se tem um protesto no centro, na zona sul, há repressão. Sempre há repressão, cada vez é maior a repressão. Mas é notório, quando o protesto é na Baixada, quando é na zona oeste, ou como é na zona norte, como aqui, a coisa é pior. As pessoas aqui foram hostilizadas, ameaçaram. As senhoras aqui foram chamadas de maconheiras, usuárias de droga. Os jovens aqui também foram hostilizados, xingados, aprontados. Porque a ideia deles era amedrontar. Felizmente a galera não saiu daqui, a galera continuou se manifestando, mostrando que existe uma parcela da população que é contrária ao S, uma parcela da população que é contrária a essa candidatura do Pedro Paulo, que é um agressor, um agressor machista, que agora quer ser prefeito da cidade. A gente quer só que o parque fique como ele está? Não. Ele tenha projetos, manutenção, limpeza, academia, melhoridade, esporte, lazer, que vai ser a segurança da ocupação. E a clínica, sim, a gente quer uma clínica, sim, mas no prédio, o antigo prédio da Colur, que era o primeiro local de projeto para essa clínica. O parque, bem tratado, ocupado com projetos. Isso sim, a segurança e saúde no mesmo lugar. Eu fui ameaçado, eles disseram que eu ia ver só. O senhor morador, deputado e manifestando aqui, quase simplesmente, nem com vocês eu estou. Eles me xingaram, me acusaram, me ameaçaram. Eu prometo isso aí. Eu prometo isso aí. Você está impedindo eu gravar? Irmão, você está impedindo eu gravar? O tempo todo lá, falando uma pessoa de besteira, ninguém falou que eu não falei. Fala aí o que eu falei. Eu não estou escutando você, mentira. Vergonha! Vergonha!